Bom, aqui no município de Rolim de Moura está acontecendo o projeto Catarata. É um projeto que está revolucionando a vida de muitas pessoas que tinham dificuldades para enxergar, mas hoje isso está tornando-se uma realidade diferente. Elas estão tendo a oportunidade de voltar a ler, escrever, enfim, fazer o que faziam antes com mais clareza. Porque passaram por essa cirurgia, mas quem vai falar mais sobre o assunto é o doutor Caio Nascimento, que vai explicar um pouco mais sobre esse trabalho aqui no município de Rolim de Moura. Nossa ideia é poder proporcionar para a população um serviço de qualidade, de excelência, um atendimento com muito carinho e com um preço social acessível. É isso que a gente quer, esse é o nosso objetivo e graças a Deus a gente vem conseguindo proporcionar uma melhora visual, um impacto social positivo. Muitas vezes o paciente não conseguia ter acesso à cirurgia, uma cirurgia que é necessária para a melhora visual, para a melhora da qualidade de vida. A catarata é a causa de cegueira reversível mais comum no mundo. O que significa isso? Significa que a gente pode reverter. Não tem idade para ter catarata. Então o paciente pode ter catarata congênita, ele pode nascer com catarata. Ele pode ser um paciente jovem com catarata, pode ter tido um acidente, um trauma e desenvolveu uma catarata. O mais comum é a catarata senil. Então ela aparece normalmente depois dos 50 anos de idade. Então essa é a catarata mais comum. Mas de qualquer forma é importante você ser examinado e ser confirmado o diagnóstico com o médico oftalmologista. Se tiver catarata, aí tem que ser decidido junto com o seu médico se tem que ser necessária a cirurgia ou não. As pessoas têm medo de vir às vezes devido ao procedimento. Todo procedimento cirúrgico tem risco. O que a gente trabalha, e esse é o nosso principal objetivo, é mostrar para o paciente que se você fizer tudo direitinho, com tudo adequado, com o maior cuidado possível, você diminui os riscos do procedimento. Então não é que não tem nenhum risco. O procedimento tem risco. Mas a gente faz tudo tão bem feito que diminui muito a chance de qualquer problema. Tudo bem? Então assim, não significa que não tem risco. Tem risco. Mas fazendo tudo da maneira adequada, trabalhando direito, a chance de dar problema realmente é baixa. Quanto tempo dura essa cirurgia de vocês? O procedimento dura cerca de 10 minutos. Na maioria das vezes a catarata realmente melhora a visão. Quando a gente tira, melhora a visão. É um procedimento rápido, mas é um procedimento de alta complexidade. Então graças a Deus a gente tem uma equipe super treinada, que consegue fazer esse procedimento dessa maneira. Por isso que muitas vezes em outros lugares não consegue. Porque nós graças a Deus temos essa capacidade. Então assim, é um procedimento que é rápido, mas ele é um procedimento complexo. Então exige a colaboração do paciente, tem que pingar os colírios no pós-operatório. Mas na maioria das vezes a visão sai muito boa, muito melhor do que antes de fazer a cirurgia. Às vezes não sai melhor a visão porque exatamente tem algum problema no fundo do olho. Ou o paciente tem algum outro problema que não havia sido diagnosticado antes. Por isso que é importante passar na consulta. Mas se tiver a catarata, não espere. A catarata deixa cego. Então não pode esperar. Se tiver, passe em consulta e faça a cirurgia. Na verdade, o Rolim de Moura foi uma surpresa muito agradável. A gente gostou muito da cidade, fomos muito bem tratados. A população maravilhosa com a gente. Não tenho o que falar. Foi muito bom mesmo. Uma surpresa muito positiva. Realmente a população estava precisando. Por isso que a demanda é muito grande. Então as cataratas estão muito grandes. Elas estão muito maiores do que seria saudável. Então na verdade os pacientes já estão cegos com catarata. Catarata total, catarata rubra. São cataratas que já prejudicaram a qualidade de vida. Começou a sentir a visão embaçar. Começou a sentir que o óculos já não consegue mais fazer efeito. Procure o médico oftalmologista. Pode ser que você tenha catarata. Pode ser que você tenha pterígio. Que também é uma doença que afeta os olhos. Então não pode deixar isso no olho. Quanto mais tempo fica, pior é. Pior é para tirar depois. O olho fica mais inflamado. A recuperação é mais lenta. Então por favor, se você quiser nos procurar, vai ser um prazer. Eu soube desse projeto através do meu sobrinho, que faz parte da equipe. E moro em Rio Branco, no Acre. E vim de lá até aqui para fazer o procedimento da cirurgia de catarata com implante da lente. E valeu a pena ter vindo. Como é que será que está agora, enxergando? Muito. Sim, sim, sim. Meu olho era opaco. Eu não consegui enxergar nem de longe nem de perto. Fiz a cirurgia dos dois olhos. E um dia uma, no outro dia o outro. E hoje eu recebi alta. E graças a Deus estou enxergando tanto de longe como de perto. Vale a pena. Vim com muito medo, mas após a primeira cirurgia eu vi que não era nada daquilo. Não precisa ter medo. Quem quiser pode vir sem medo mesmo. Ou com medo, porque aqui o medo acaba. Eu recomendo para todos que venham fazer, porque é para o resto da vida.